Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do Dio Salve seu rapazinha da Dini Se pegando o bagulho, manda link aí pra troca Doze minutos de rir mais engraçados pra dar replay Valeu, vambora Vai lá dormir Cristinho, um abraçado com ursinho Ursinho, é assim Tá mais fácil você dar o corpo pra trás do que ganhar de mim Cê entendeu? Tipo na música dele Só que eu sou evidente Você só portanto me dá o mortal pra trás Quando esse mortal apareceu na sua frente Vamos parar essa batalha É mortal pra trás? Eu vou imitar o Jaya Mais fácil eu dar pra trás? Você é salabrário Ó, enganei o outro Ó, enganei o outro Ó, enganei o outro Ó, enganei o otário A rima é minha Agora eu sou salabrário Quando eu fiz assim Ele falou que ia botar um ovo Papo reto Olha pra quem te come Enganei o otário de novo Ó, 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 ó Ó, 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 ó E o motivo eu vou explicar pra tu É porque ele é velho, baixinho Tem a unha grande E quem que ele abandonou? Iu, iu Eu que me gasto ação Cadê você na ideologia? Te fiz igual uma lagadixa Ah, isso é King of Fighters Você perdeu o Breno Será que cai a ficha? Ah, cai a ficha Aí meu mano Falou, iu, iu Dizem pai, eu ri na ideologia Esse é meu ditado Ideologia é meu peru Só que sem maldade, nego Você é um demente A ideologia é meu peru Por isso que a ideologia É decrescível recentemente Quem vem crescido Tudo bem, meu mano Sabe que a parada é louca Sabe por que a ideologia É meu peru Porque ultimamente Ela tá muito na tua boca Caralho, caralho Caralho, caralho Menino que ele sufre Gurido que agora eu cego Tô na batalha e não tô de marola Ele fala que eu sou Juro de voar Mas isso não me importa Pois eu sou fudido Eu sou o cachorro caramelo Lá de Angola, porra Eu sou o cachorro caramelo Eu não tô rindo Mas eu não tô sentindo Antes de falar que ele é cachorro caramelo Ele gritou Ai, eu tô fudido Mas agora, agora, agora Se você é cachorro Tu não é um caramelo Vira a lata da batalha E sai fora Sai fora Manda a tua rima não é verdadeira Eu falei que era fudido Porque logo é isso, eu me enxicaço. Eu sou o gal da paga inteira, caralho. Eu vou te acolher, eu quero não ter conhecimento. Antes de falar da angola, mano, tem um pouquinho de cunimento. E vai dentro da pudezão lá, tá ligado? Não me enrola. Que porra é essa? Eu tô batendo o que sabe uma da angola. Ah! O que você gosta de leite linda? Você fala que parece queijo porque ele vem com olhadinho Você falou de caminho, eu causo seu tormento Em caminho de paca, tá tu caminha dentro? Nada a ver meu mano, sabe que eu sou sagaz Mas se a paca for na frente, tá tu caminha atrás Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver Mó papão, mó papão Mó papão Mó papão, mó papão Você perdeu porque fala a língua das piranhas Eu falo a língua das piranhas Você me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica a dúvida Eu com o batalho de promise essa porra cica Ele acertou Sabe mano que o cante não treme Realmente eu falo a língua das piranhas Sua irmã me mandou uma DM O que é o cara de paca? Esse que é o caminho É o mesmo story que esse arrompado de bundo tigrinho Então eu tô sabendo Por que você não rima Você é outra ira Eu tô serve pra engerar seu fã E na MC você é uma mentira Quero que você se foda Por que eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto, a tigrenza VIP Tudo bem meu mano, você sabe que essa é a parada Minha mãe foi demitida e sua mãe foi contratada Você falou de uma, tudo bem, você tá ligado mano que eu vou além Esse cara falou de uma dose de pitu, você tá ligado mano que eu vou falar pra tu A sua mãe queria uma dose de pitu, mas eu dei pra ela uma dose do meu peru Você tá ligado, tranquilão, você tá ligado meu parceiro, na improvisação O Vitor também amassou, tá ligado, mas eu tô aquele livro que tem preferência Então tipo assim, dependendo do que a gente tá mandando a rima, as pessoas no vídeo também Mas a rima foi boa É, eu te falo Mano, tá tão Mas o Vitor foi bom, eu achei legal Só que foi muito esperto, tem que ser mais direto Olha aí Mandei aí a chamo e tivemo que comer a porra da sua mãe Tá de sacanagem, você quer gastar a minha dispensa Só que aqui no tanque, o que a gente dispensa é a sua presença Sua dispensa só tem palito de picolé e tampa de danone Teu pai escuta projota Fez amizade com a fome Tá sem comer Guardou o almoço e não dá pra você Tá de brincadeira, não é? Ele bebeu água Se eu sou o tubarão, eu te mato com rima Hoje o Barreto já sabe assassina Você tá ligado, você não tem disciplina A água que me alimenta é que te elimina Você vai, essa é a melhor base E hoje você vai ficar no quadro Olha lá Esse barreto vai, esse barreto da Fede Trauma Trauma Arrepreendido Esse MC vendeu a alma, não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar habilidade, eu vou ganhar de habilidade A garrafa fica no chão e sai na música e na plateia. A garrafa fica no chão. A garrafa fica no chão e sai na música e sai na música e sai na música e sai na música. A garrafa fica no chão. 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 A garrafa fica no chão.